No plano da Receita, uma preocupação muito grande com as renúncias fiscais, que continuam num patamar de R$ 519 bilhões, isso em 2023, e também uma explicação que foi dada a ele sobre a queda da carga tributária no ano passado. A carga tributária no país caiu mais de 0,6% do PIB, o que foi considerado pelo presidente bastante significativo à luz das reclamações que o próprio presidente nem sempre compreende, de setores isolados que foram, enfim, instados a recompor essa carga tributária que foi perdida. São duas grandes preocupações, né? Óbvio o crescimento da Previdência, dos gastos da Previdência e o crescimento dos gastos tributários da renúncia. Isso impacta no déficit da Previdência. Então, esses números foram apresentados para o presidente, ele ficou extremamente impressionado, mal impressionado, com o aumento dos subsídios, que está batendo quase 6% do PIB do Brasil, e nos deu aí o tempo para que a gente possa se debruçar nesses números, sair com alternativas, e é isso que nós vamos fazer na próxima reunião com o presidente.